Hoje eu vou te dar 13 motivos para consumir o mamão de forma diária, tá bom? Não precisa ser o mamão inteiro não, cerca de 3 sopas de mamão é suficiente para você ter todos esses benefícios no seu corpo. Primeiro deles é que melhora a digestão. Tanto o mamão verde quanto o mamão maduro contém o látex rico em papaina, enzima, com ação que pode atuar no estômago como efeito semelhante ao suco gástrico. Todo mundo sabe também que pode combater prisão de ventre e também ajuda a diminuir o colesterol e o triglicerídeos. Por ter boas quantidades de fibras, o mamão reduz a absorção no intestino de gordura dos alimentos, diminuindo os níveis do colesterol total e triglicerídeos no sangue, prevenindo assim doenças como aterosclerose e infarto. Além disso, a vitamina A e beta-caroteno, compostos bioativos com ação antioxidantes que combatem os radicais livres. Tem também a zeaxanxetina, que pode melhorar a qualidade dos seus olhos. Sim, gente, ajuda a manter os olhos muito mais saudável. Justamente por essas duas propriedades que protegem a retina dos olhos contra os danos causados pelos radicais livres. E ainda ajuda a combater aí, a prevenir degeneração macular induzida pelo envelhecimento e até mesmo a prevenir a catarata também. Também facilita na perda de peso. O mamão ajuda a perder peso porque contém fibras, que ajudam a aumentar o tempo de digestão dos alimentos, diminuindo a fome ao longo do dia. Também fortalece o sistema imunológico, deixando você bem longe de doenças. Por ter ótimas quantidades de vitamina C e vitamina A, eles são compostos que têm ação antioxidante e anti-inflamatória. E por isso, o mamão favorece aí e fortalece o sistema imune, prevenindo você aí contra vírus, contra bactérias. Ainda também ajuda a prevenir o envelhecimento precoce e ajuda a equilibrar a glicose no sangue. Por ter boas quantidades de fibras, o mamão diminui a velocidade da absorção dos carboidratos dos alimentos, equilibrando os níveis de glicose no sangue e evitando a resistência à insulina e à diabetes também. Também tem a capacidade de tratar vermes intestinais se consumido na forma verde. Para consumir o mamão verde, é só cortar em pedacinhos e cozinhá-lo. Dessa forma, você vai ter as substâncias necessárias, que é a benzila, para tratar vermes intestinais e ter um vermífago natural. Também controla a pressão alta, combate a anemia e ajuda a prevenir o surgimento de câncer. Agora, você vê aqui abaixo nos comentários e conta pra mim qual desses benefícios todos mais chamou sua atenção. Se inscreve-se por novo e compartilhe a saúde com a família. Tchau, tchau!